Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal Abrango 1, o Jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia a voltar para o Brasil. A partir de agora já vai ter um jornal cheio de notícias até o fim, edição dois mil e trinta e três de hoje, sábado 28 de junho de 2012, e a única no chat está transmitindo morte em chamas. A partir de agora já vai ter um jornal cheio de notícias até o fim, edição dois mil e trinta e três de hoje, sábado 28 de junho de 2012, e a única no chat está transmitindo morte em chamas. A partir de agora já vai ter um jornal cheio de notícias até o fim, edição dois mil e trinta e três de hoje, sábado 28 de junho de 2012, e a única no chat está transmitindo morte em chamas. A partir de agora já vai ter um jornal cheio de notícias até o fim, edição dois mil e trinta e três de hoje, sábado 28 de junho de 2012, e a única no chat está transmitindo morte em chamas. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Noção hidratante hidra mais, mais hidratação e proteção para peles ressecadas, mais tempo de ação e mais economia, é mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais, uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia, o Governo de Deus na Terra, Sede Nacional, Rua Barão do Corretivo, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro, SEP 20715-003. E o telefone é o 03221-24610. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Da dez às seis da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos, às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com e o site www.cagbrasil.com Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Por que nascem bebês ruivos? Depois do bebê nascer, o pai aflito foi falar com o obstetra. Senhor doutor, estou muito preocupado, porque minha filha nasceu com cabelos ruivos. Não posso ser minha. Ah, que disparate, disse o médico. Mesmo que tu e tua mulher tenham cabelo preto, pode haver genes nas vossas famílias que deem origem a cabelos ruivos. Ah, mas não é possível, insistiu o pai. Ambas as nossas famílias têm tido cabelos pretos há muitas gerações. Bem, disse o médico, tenho de perguntar, com que frequência tu e tua mulher praticam sexo? O homem, envergonhado, respondeu. É, este ano eu tenho andado cansado de trabalhar muito. Já fazemos amor uma ou duas vezes nos últimos meses. Então aí está, disse o médico, confiante. É ferrugem. As notícias, por favor. Jornal André Amorim, oi, 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 oi. Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Morte e chamas. Um tiroteio entre o Bope e traficantes do Mordaquitano em Costa Barros, atingiu Bruna Ribeiro de 10 anos. Ela foi operada, mas não resistiu. Em protesto contra a PM, moradores quebraram o ônibus e atiaram fogo a pneus. O dia registrou as cenas. Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu jornal O Dia. Na página 19, na sessão Ecolia, Pan, Light, Pullman, Plusvita, Kodama e Vick Bold, podem ser vendidos. Na página 3, na sessão Rio de Janeiro, Motoboys fez novas regras para circular a partir do sábado que vem. Nas páginas 34 e 35, na sessão Ataque, Marina Silva leva a bandeira olímpica na abertura dos Jogos de Londres. Na página 42, na sessão de mulher, Avenida Brasil, Carminha volta para a mansão e finge ser louca. E agora, as notícias do site Bofo Chico. Fanny Pacheco comenta a possibilidade de entrar de novo no Big Brother. Apesar do trabalho, a ex-BB sonha em voltar ao reality. Sempre com o espírito empreendedor, Fanny Pacheco não para. A moradora mais famosa de Lávula Sul, na Baixada Fluminense, mergulhou de cabeça no mercado de roupas. E agora, comemorou o êxito no ramo de atacado. Comecei a vender minha linha de roupas no varejo. A procura, graças a Deus, sempre foi ótima. E eu sonhava em virar atacadiça. Mas como eu fazia tudo, desde o desenho das peças na administração, faltava tempo. Agora, eu contratei uma estilista, Barbá Mota. E ela vai desenhar tanto a linha atacado quanto o varejo. Finalmente, consegui esta semana fazer as fotos para o catálogo da loja. Contou Fanny ao Fuxico. Apesar de estar focada no trabalho, Fanny não dispensaria um revival no reality show que a lançou. Ela conversou sobre a possibilidade de, na 13ª edição, antigos participantes entrarem de novo na casa. Ninguém me convidou. Se fosse para uma prova apenas como aconteceu no BB10, e eu não entrei, não aceitaria. Eu fiquei arrasado por não ter ganhado. Sofri demais. Porém, se tivesse certeza de que era para ficar, eu iria, claro. Mas pensando pelo Boninho, acho pouco provável que ele coloque os participantes que caíram no gosto popular. Acho que chamaria aqueles polêmicos, mas sem força. Como a Tina da Panela, comentou Fanny. A Tina da Panela, para quem não sabe, ela participou do BB2. Rafael Zilu assina contrato com a Record. O ator vai atuar na próxima novela das 10. Mais um global acaba de ser contratado pela Rede Record. O ator Rafael Zilu entra a partir de quarta-feira, dia 18, para o elenco da emissora. E seu primeiro trabalho será na novela, que vai substituir máscaras, enchendo. A novela ainda não tem seu nome e data de estreia definidos. A trama será escrita por Gisele Joas, e vai gerar em torno da história de uma menina que procura seu pai biológico, após perder a mãe e o pai de criação em um acidente. A direção-geral será assinada por Edson Spinello. Gisele e o diretor já trabalham juntos nas novelas, Amor e Intrigas, de 2007, e Bela, a Feia, de 2009, ambas da Record. Zilu estava de férias desde que terminaram as gravações de Filho Estampa na TV Globo em março deste ano. Ele interpretou o mecânico Edivaldo, par romântico a secretária, Glória, vivida pela atriz, Mônica Carvalho. Magrinha, Juju Salimene, diz que mudança não tem a ver com Miss Suíta. O apresentador do pânico na Band comentou que as reis paniquetes eram muito musculosas. Juju Salimene postou uma foto no seu Twitter e mostrou uma filheta bem diferente de quando saiu do programa pânico, ainda quando estava na rede de TV. Na época ela malhava bastante e exibia muitos músculos grandes, mas hoje está com o corpo bem magrinho. Em conversa com o Fuxico, a Lua explica que a mudança não foi influenciada pelos comentários de Emili Suíta, que dizia que as reis paniquetes eram muito musculosas. Nenhum comentário me influencia, não me importo com a opinião de ninguém, sou do jeito que gosto, como me sinto bem. Quem quiser gostar de mim, vai gostar como eu estiver. Nunca me importei com nada do que dizem, estou mais seca agora, mas daqui a um tempo, o que é ficar maior de novo. As novas curvas de Juju foram vistas em ensaio fotográfico que a gata fez para sua linha para um graveão de grife de biquínis da Mineral Brasil. Ela que está trabalhando no Legendais da Record, disse que sua mudança também não tem a ver com seu atual programa. Foi uma decisão minha, estou usando outro estilo de roupas e muito forte, não fica muito legal. Acho que no vídeo e em fotos fica mais bonito e magrinha. Não parece fazer a economia, jamais, só estou num processo de mais definição e menos volume. Gosto de ficar grande no carnaval, explicou. O intérprete da primeira versão de Maria Machadão critica e veja o seu blog. Elisa Mafalda deu entrevista para o site de Agnaldo Silva. Agnaldo Silva gosta de casar. O autor inaugurou, na sexta-feira, dia 20, uma sessão de entrevistas no seu blog. A primeira entrevistada por Agnaldo e sua equipe foi a Elisa Mafalda, que interpretou Maria Machadão na primeira versão da velha Gabriela. Perguntada sobre a atual intérprete do personagem, exibida na Globo, Elisa soltou o verbo e disse que Ivete não é Maria Machadão. Ela está fazendo a Machadão, né? Mas bem diferente, não lembra a outra. Para mim, ela não é Maria Machadão. Nem ali é o cabalho da tecla. Para mim, não tem nada de igual, disparou. E as declarações não param para ir. Sobrou até para a Marieta Severo, que faz a menê em A Grande Família. A Elisa disse que sente ciúmes de duas personagens que a atriz faz alguns anos sem ar da Globo. Ou não, que a atriz faz alguns anos sem ar da Globo. Só tem ciúmes da menê. Eu nem vejo o programa. Contou. Elisa Mafalda abanduou a profissão em 2002, quando não conseguia memorizar os textos da novela desde o Vampiro. A atriz, que sofre de maus alzânia, decide parar e não atrapalhar as colegas de lento. Desde então, cuida das plantas e dos cachorros. A atriz, que atualmente mora em Petrópolis, contou por que deixou de atuar. Ela não me divertia mais, ficava tensa, estava atrasando os atores que tinham teatro depois da gravação. Foi melhor assim, finalizou. E agora, a última do jornal André Moinho. E a última do jornal André Moinho, jornal cheio de notícias até o fim. Grazi tem dia de gravação e leva a pequena Sofia. A atriz trabalhou em uma campanha no Parque Laje, no Rio. Grazi, nossa fé, voltou mesmo ao trabalho. Depois da Luiz Sofia, sua primeira filha, com Cauã Reimão, no dia 24 de maio, a atriz já está a mil por hora. Na tarde desta sexta-feira, dia 20, Grazi foi clicada em uma gravação no Parque Laje, no Jardim Botânico, no sul do Rio de Janeiro. A mulher de Cauã esteve no local para gravar uma campanha. O Fuxico entrou em contato com a assessoria de Grazi, que não deu mais detalhes sobre esse trabalho. E disse apenas que ela está mesmo trabalhando em uma campanha. Grazi chegou ao local de carro, acompanhado por algumas crianças e pela filha Sofia, que está com quase dois meses de vida. A pequena estava no carrinho, toda cobertinha por uma manta lilás. A babá também acompanhou Grazi neste trabalho para cuidar da moceia, enquanto a mamãe gravava. De cabelo soltinho e vestido bem justinho, mostrando que praticamente já voltou a boa forma, Grazi usou óculos. E antes de iniciar a gravação, relaxou os pés, usando uma meia soquete branca e chinelos de dedo. Depois de pretinho básico e com uma blusa amarrada na cintura, Grazi ficou atenta às orientações. No final da relação, a atriz saiu com Sofia no colo e estava cercada por seguranças. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mourinho, edição 2033 de hoje, sábado 28 de junho de 2012. Fico com a ex-pergência para vocês, um forte abraço e até amanhã se você quiser. Tchau pessoal, a gente se voltou aqui, melhor diante da vila, boa sorte, boa sorte. A mulher de hoje é nunca contigo, assim é a luta. Tchau pessoal, a gente se voltou aqui, melhor diante da vila, boa sorte. Tchau pessoal, a gente se voltou aqui, melhor diante da vila, boa sorte.